Que tentem, que tentem, que falem, que corram, que morram Que tentem, que tentem, que tentem, que tentem Vocês nunca vão abalar Que falem, que falem, que falem Essas falas não vão machucar Que corram, que corram, que corram Vocês nunca vão me alcançar Que morram, que morram, que morram Enquanto vocês só quiserem matar Que tentem, que tentem, que tentem, vocês nunca vão abalar Que falem, que falem, que falem, suas falas não vão machucar Que corram, que corram, que corram, vocês nunca vão me alcançar Que morram, que morram, que morram, que morram enquanto vocês só quiserem matar Homens tão cegos, homens não se enxergam, tropeçam no ego Tendem ao regresso, aqueles que falam do quanto eu peco Pra aqueles que crescem, olho no progresso Terra de homo sapiens, australopitecos A frente do tempo pra mostrar o futuro, tipo holograma ou projeto Sinto o chão molhada, menti lá no teto Fiz o futuro na terra onde há bindo que segue mirando, atirando no brilho Nem são sequistas e entram no ciclo, tá de palhaçada que é fogo no circo Sobra visão, vai te falta sorriso e se falta eu pra mim, mano, eu vou tá perdido E ela me pergunta pra que tudo isso? Pra que tudo isso? São ossos do ofício Lindo, eu confesso que aqui tá difícil Quantas vezes eu não perei o precipício Mas foi como um plano que era desde o início Esse neguinho, o tal do Vinícius Batendo no estimpanha vira seu vício E ela me disse que tava tudo bem Me encontrar no meio dessa fumaça Fica à vontade, please be my cat, babe Só amanhã eu te dropo em casa E eles disseram que me queriam bem Enquanto eles leiloavam a minha carcaça Maldade nos olhos, eu sei que eles têm Mas eu tô blindado fé na caminhada Que tentem, que tentem, que tentem, vocês nunca vão abalar Que falem, que falem, que falem, suas falas não vão machucar Que corram, que corram, que corram, vocês nunca vão me alcançar Que morram, que morram, que morram, que morram Enquanto vocês só quiserem matar Que tentem, que tentem, que tentem, vocês nunca vão abalar Que falem, que falem, que falem, suas falas não vão machucar Que corram, que corram, que corram, vocês nunca vão me alcançar Que morram, que morram, que morram, que morram Enquanto vocês só quiserem matar